O pontapé de partida da 3ª edição da Peugeot Rally Capiberica foi dado no Rally do Alto Tâmega. Trás os montes foi o palco da 1ª prova, que viu um português a vencer. Pedro Antunes chegou com os objetivos bem traçados para a presente temporada. Apesar de no 1º dia ter terminado no 2º posto, o piloto português já era o 1º da tabela na 4ª classificativa do Rally. Foi uma vitória muito importante para nós. Vimos de um acidente no europeu, no Rally de Roma, que mexeu um bocadinho também com o psicológico. Portanto, é uma vitória excelente. Vem-nos reanimar um pouco e dar-nos mais motivação para tentarmos ganhar a Copa. Já Oscar Palomo viu a vitória provisória sofrido no 1º dia de prova, mas caiu para 3º no final da manhã do 2º dia. O piloto não teve um início de último dia fácil, já que um problema. Nos intercomunicadores dificultou-lhe a vida durante 5 quilómetros. Ainda assim, no acumulado, o jovem piloto espanhol arrecadou o 2º lugar do pódio. Esta manhã nos sentíamos super cómodos, íbamos muito a gosto, tanto o pintor como eu. O piloto fez um trabalho excelente. E, bueno, a verdade é que muito contento com o resultado do Rally, de haver estado à altura de pilotos de máxima categoria. O top 3 da Peugeot Rally Capibérica ficou fechado com o Sergi Francoli. Sempre a rodar muito próximo dos primeiros lugares, o piloto viu a oportunidade de chegar ao pódio durante a parte da tarde do 2º dia de prova. Ainda que se estivesse a adaptar ao carro, o piloto foi construindo vantagem, trouço após trouço. O português Pedro Almeida terminou no 4º lugar em geral. O piloto entrou bem na 1ª prova do ano ao chegar ao final do 1º dia, com um lugar provisório no pódio. No entanto, no 2º dia durante a manhã, perdeu algum tempo que fez com que caísse para a 6ª posição. Mas nada desmotivou Almeida, que na última PEC do Rally foi o 2º, com uma diferença de 1º para Alejandro Cachón, que foi o vencedor da última classificativa. O espanhol fechou assim o top 5. David Nafria, Ruben Rodrigues, Ernesto Cunha, Sérgio Fuentes e Paulo Caldeira completaram a tabela dos 10 primeiros. Já Adelvin Garcia fez a prova em Super Rally, depois de uma saída de estrada no 1º dia. Também Luís Delgado viu a participação terminar mais cedo ao capotar na 1ª PEC. A 1ª prova do ano da Copa ficou ainda marcada pelo acidente com o piloto britânico Juari Bell, que embateu em dois carros de segurança, o que levou ao cancelamento da 2ª classificativa do Rally. A Peugeot Rally Capibérica regressa às estradas nacionais para a 2ª etapa da Copa, em outubro, no Rally Vidreiro. A Peugeot Rally Capibérica regressa às estradas nacionais pra a 1ª e a 5ª e a 1ª e a 5ª e a 1ª e a 6ª e a 6ª e a 6ª e a 6ª e a 5ª e a 5ª e a 6ª e a 6ª. A CIDADE NO BRASIL